Ouvintes aqui, 0800-101-109, alô. Alô. Quem fala? É Rogério. Fala Rogério, manda a pergunta aí, Frejá ao vivo aqui no pano. Ô Frejá, tudo jóia? Beleza, Rogério. Tudo bom. Eu gostaria de saber o que você acha da rede Transamérica. Ô filha da... Bola, bola. Ele quer me deixar nervoso esse cara. A palavra bola, vai. Ele acha que é uma porcaria, bicho, eu falo por ele. Eu quero saber do Frejá, não de você, bó. Eu sou empresário dele, eu falo por ele. Ô Cimenteiro, ô Cimenteiro. Por que você não vai lá e não se mata na porta da Transamérica? Aquela pontaria, aquela rádio de quinta. Fala sim, Bola. Eu tenho um ódio. Fala sim, que você... Pô, Frejá, manda aí pra nós, por favor. Não, bicho, é antiética esse tipo de comentário. É, o cara é educado, bicho. Não é igual eu. Viu, Bola, é o Rodrigo de Votorante. Eu sei que é você, eu já mandei uma gangue pegar você aí já. Fiar dentro de um saco de cimento e jogar no rio. É, senhor. Mas isso aqui não tem rio. Então, não tem, mas eu não vou fazer um. Joga no vaso. Vai te catar. Falou, Bola. Falou, trouxa. Vai, trouxa você. Vai, te catar, ó. Infeliz. Bola, você não cuspa no prato que você comeu. Cuspo sim. Prato sujo, porcaria de prato. Cuspa no prato que você comeu. Cuspo, cuspo sim, cuspo. Não, bota inveja. Depois que você vem pra Globo da Rádio, o resto é tudo gazeta, tudo porcaria. Vai, te catar. Falou, joga em pra... Passou, ô, joga.